Vamos falar um pouquinho do nosso Supremo para ir para a Rússia e para a nossa entrevista. Quem viu a fala do Barroso nessa quinta-feira tem obrigação de ter ficado horrorizado, preocupadíssimo e muito assustado. Ele conseguiu culpar Bolsonaro pelo rasante dos jatos da FAB que quebraram janela do Supremo. Para ele, isso teria sido uma ameaça do Bolsonaro. Ele disse que os ataques que o presidente faz às urnas é a repetição mambembe do que fez Donald Trump. E o Globo dá destaque como se fosse uma coisa maravilhosa, como se o Barroso fosse o guardião da democracia. E Bolsonaro, sua maior ameaça. Claro que o Globo está nessa narrativa. Precisa, né? Há muito tempo que o Globo virou partido de oposição. Só que e o Supremo e o TSE? Também. E aqui é que a porca torce o rabo. Aqui que surge o problema real. Porque a imprensa, a velha imprensa, a mídia mainstream, cada vez tem menos credibilidade. Só que o resquício de credibilidade que ela tem não consegue influenciar tanta gente mais, graças a Deus, e as redes sociais. Mas consegue dar, e aqui é que é importante isso, uma aura de seriedade ao golpe supremo em curso. Ou seja, nós temos um Supremo Tribunal Federal, que é um partido de oposição ao Bolsonaro. E eles estão lá fazendo campanha, militância, dia sim, dia também, contra o governo. Se a imprensa fosse séria, tudo isso estaria exposto pelo que é. Como a imprensa não é séria, a imprensa passa um verniz de legitimidade, de institucionalidade, naquilo que qualquer pessoa sensata vê como um golpe. Porque não cabe ao Supremo ser partido de oposição. Isso é golpe. A fala do Barroso é assustadora. Assustadora.